Olá, que a Graça e a Paz de Cristo seja com vocês que nos assistem. Para dar continuidade à nossa palestra de santificação pela fé, convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Mas antes, vamos dar uma recapituladinha. Ali nós vimos, na primeira palestra, nós vimos que existe uma grande controvérsia no mundo cristão, inclusive na Igreja Adventista, sobre a santificação. Porque existe uma questão, qual é ela? O que me qualifica para a salvação? Só justificação ou justificação junto com santificação? A justificação, nós lemos que é o quê? É o título, é uma declaração. E a santificação é a adaptação. Adaptação para o quê? Para o céu. Então, ao Jesus nos justificarmos, ele diz o quê? Aquiles, eu te declaro justo. Agora, vou te adaptar para essa justiça. Vou te adaptar para a realidade celestial. Que isso seria santificação. E terminamos a nossa primeira palestra dizendo o seguinte, lendo um versículo em Tessalonicense que dizia o seguinte, que a santificação engloba o ser todo. Todo o ser, não somente o coração. Ah, eu estou santificado. Mas não externalizar, não demonstrar essa santificação. A santificação nada mais é do que obras. Isso que a santificação é. Obras vindas da justiça de Cristo. Cristo comunica essa justiça e nós passamos a andar, nos adaptar, a viver essa realidade já aqui. E para confirmar esse pensamento, vamos em 2ª de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ali nos diz o seguinte, Ou seja, aquele que é santificado, ele se torna idôneo, apto. Ele se torna preparado para o quê? Para boas obras. Isso que é santificação. Aí você pode começar a falar, Ah, não, mas aí começa de novo o dilema dos adventistas. Obras, salvação pelas obras. Meus irmãos, obras não do ser humano. Não são as nossas justiças próprias, mas obras comunicadas de Cristo. Uma vez que temos um mestre, nós devemos seguir os pás desse mestre. Existe um ditado judeu que é muito interessante, que diz o seguinte, que o bom discípulo está ali impregnado, sujo, pela poeira que o rabi deixa quando ele anda. Na Palestina, um lugar empoerado, um lugar com terra, desértico. Então, onde o rabi anda, o discípulo está ali atrás, está seguindo, não sai da sua cola, e ele automaticamente vai ficando ali impregnado com a poeira que vai saindo ali dos passos do rabi. E exatamente deve ser o cristão. O cristão deve estar ali tão impregnado. O cristão deve seguir tanto, a Cristo está tão próximo dele, que ele deve estar impregnado, não pela poeira, mas pelos atos, pelos princípios, pelas aspirações de Cristo em sua vida. A primeira vez que chamaram cristãos de cristãos, aconteceu em Atos, no livro de Atos. Por quê? Porque eles viam que aqueles discípulos, aquelas pessoas, se pareciam com o tal do Cristo. Falavam, aqueles homens, eles falam, eles andam, eles fazem, eles praticam ações igual à daquele Cristo, à tal daquele Cristo Jesus. Aí começaram a chamar ele, o quê? De cristãos. Por quê? Porque eles estão impregnados de Cristo. E essa impregnação, nós poderíamos dizer que é isso que Timóteo acabou de dizer. Idôneos para o quê? Para toda boa obra. Obras de quem? De Cristo em nossa vida. Então, essas obras não vêm de nós, meus irmãos. Mas são obras. É necessário obras. São necessário. São necessário obras. Nós estudamos isso no tema anterior, que foi justificação pela fé e a diferença entre justiça pela fé e justificação pela fé. Nós aprendemos ali que a graça não só me salva, não só me leva para a glória, para o céu, mas ela me adapta aqui neste mundo para a realidade celestial. Nós vimos isso em Tito capítulo 2. Ali diz que a graça, ela tem como objetivo transformar, educar o homem, ensinar o homem a praticar boas obras para esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que é graça. E a graça, ela é santificação. Porque santificação são obras. Então, Cristo, Deus, ele requer obras. Mas não as obras do ser humano. Não a sua própria justiça. Mas a justiça que emana de Cristo. E isso é graça, meus irmãos. Não são minhas obras próprias. Não estou ali pelo meu braço. Olha o que diz aqui. Grande Conflito. Páginas 469 e 470. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a ele. Pela graça, ou seja, santificação, obras, boas obras, também é graça. Pela graça de Deus devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Isto é santificação bíblica. Isto é graça. nos adaptarmos aos nos adaptarmos aos requerimentos da lei. Nos achegarmos à semelhança do caráter de Cristo. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo. Não vem de mim essas obras. É pela fé. Pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O poder, a graça é o poder. Paulo admoesta aos crentes operai a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O cristão sentirá as insinuações do pecado. Sim, não estamos imunes a isso. Mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui que o auxílio de Cristo é necessário. Ou seja, aqui que a graça de Cristo atua trazendo a santificação as boas obras nos capacitando naquela sentença de Deus Adão e Eva Gênesis 3.15 ao dizer que teriam capacidade de rechaçar as insinuações da serpente pisando com o calcanhar a cabeça da serpente tendo inimizade com ela e com sua posteridade. Então nisso irmãos que o auxílio de Cristo é necessário continua ela dizendo a fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Outra citação está na review do dia 1 de abril de 1902 Cristo tomou todas as providências para a santificação da igreja ele fez abundante provisão para que cada alma tenha tal graça e poder que seja mais do que vencedora na vida contra o pecado meus irmãos então a graça ela é o poder que nos ensina e nos habilita a fazermos boas obras a estarmos em santificação diante de Deus temos que eliminar essa essa visão precária limitada da graça que a graça apenas me salva somos salvos pela graça somente mas a graça ela também é boa obra meu irmão ela é a atuação do espírito em santificação na vida do ser humano se eu não desonro a Deus é pela graça se eu não desonro meu pai minha mãe é pela graça se eu venci a cobiça é também a graça se eu venci o adultério é a graça se guardo a lei de Deus que todos esses requerimentos fazem parte da mesma e guardo o sábado é a graça de Cristo em minha vida eu não faço isso para ser salvo mas faço isso porque a graça me alcançou isso é apenas o resultado da graça eu não faço boas obras eu comentei isso no tema anterior eu não faço boas obras para ser salvo para ser justificado mas faço boas obras porque fui justificado porque a graça atua em minha vida então a graça é um poder atuante continuando a citação ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado Jesus para que no poder de Cristo seu povo também possa viver vidas impecáveis ele deseja que eles pratiquem os princípios da verdade e mostrem ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração isso é santificação meu irmão é graça então não venha dizer que os adventistas cumprem a lei cumprem obras para ser salvos para serem justificados não os adventistas cumprem lei porque são justificados então meus irmãos devemos parar de ter essa visão de que alguns cumprem a lei ou fazem obras para alcançar a justificação não eles cumprem a lei e cumprem obras exercem boas obras porque a graça os alcançou este é o resultado da graça santificação é graça isso é santificação por isso que sem ela ninguém verá Deus meu amigo porque é a graça porque é somente pela graça que somos salvos e isso é por meio da fé isso é pela fé a santificação ela é graça e como a graça é pela fé a santificação é pela fé olha atos 26 18 para lhes abrires os olhos e das trevas os convertedes a luz e do poder de satanás a Deus a fim de que a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé então meus irmãos somos salvos unicamente pela graça por meio da fé santificação é graça e como santificação é graça somos santificados também pela fé olha como a bíblia entrelaça um assunto no outro olha como está claro nós temos que ter essa visão mais ampla somos justificados pela graça somente por meio da fé isso não vem de nós é dom de Deus não vem das obras para que não nos gloriemos mas segue o texto dizendo somos feituras de Cristo criado para boas obras em Jesus que é santificação e como santificação é graça o que tornou isso propício ao homem alcançável a nós foi o sangue de Cristo Hebreus 13 e 12 e por isso também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta ou seja pelo próprio sangue de Cristo que somos santificados meu irmão eu não guardo o sábado eu não honro meu pai minha mãe eu não mato roubo furto para ser salvo não foi o sangue de Cristo que fez isso irmãos o sangue de Cristo que torna propício a salvação a justificação a santificação e ao terminar a glorificação é através do sangue do imaculado cordeiro de Deus em Romanos 15 e 16 vem completando os elementos necessários para essa justificação para essa santificação foi através do sangue de Cristo e quem aplica em nossa vida Romanos 15 e 16 que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo que? pelo Espírito Santo foi através de Cristo que conseguimos isso e o Espírito Santo aplica em nossa vida essa santificação então consegue perceber que a santificação que as obras que Deus requer obras sim se ele não requeresse obras Jesus não precisaria ter morrido para satisfazer a justiça da lei mas ele quer obras que obras? obras que o sangue de Cristo proporcionou Cristo comunica a nós e o Espírito Santo aplica em nossa vida consegue perceber que não são obras do ser humano? existem obras obras são envolvidas as obras tem que estar envolvidas se você crê que não é obras então me responda a seguinte pergunta eu sou justificado então independente da justiça independente da santificação eu posso me declarar sou justificado sou justo porque Cristo morreu e viveu a justiça da lei e imputou a sua justiça em mim então eu posso ir para o céu matando eu posso ir para o céu falando mal dos irmãos dissecando o caráter dos meus irmãos sendo fofoqueiro mesquinho avarento adúltero eu posso alcançar o céu assim? ah, mas Cristo me justificou meus irmãos a graça é de graça porém não sem condições e essas condições é apenas Cristo e o seu Espírito que torna possível o homem vivê-las em 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 olha o que diz eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência ou seja Jesus e o Espírito Santo nos santifica para depois fazermos as obras eu não preciso cumprir obras para Jesus me justificar para ele me santificar não o Espírito Santo me santifica primeiro para depois eu cumprir boas obras por isso que não são por isso que não são obras da carne Jesus diz o que? vinde a mim como estás meu amigo vinde a mim se você se encontra atualmente numa condição de adúltero de usuário de droga bêbado meu irmão vá aquele jeito que você está se entrega a ele e o Espírito Santo vai o santificar para você fazer boas obras cumprir boas obras então por isso que as obras não vem do ser humano esse versículo mata a seguinte questão eu devo eu devo cumprir boas obras para me santificar ou a santificação que me capacita para as boas obras a santificação pelo Espírito me capacita para as boas obras e qual o papel do homem então? o papel do homem está nessa citação que está em nossa alta vocação página 210 que é santificação? é entregar-se inteiramente sem reservas alma, corpo e espírito a Deus lidar com justiça amar a misericórdia e andar humildemente com Deus saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse ter mente espiritual pura abnegada santa e sem mancha nem mácula meus irmãos esse é o papel do homem quando nos entregamos sem reserva sem considerar o eu Cristo começa a atuar nós vamos e confessamos a Deus vamos Deus não está não está ao meu alcance fazê-lo eu não consigo e Cristo vai e começa a atuar o Espírito Santo começa a nos santificar e começa a tornar possível a justificação falar meu filho você se arrependeu confessou te declaro justo e agora eu envio meu Santo Espírito para te santificar e vamos então começa o processo de santificação começamos a discernir começamos a aborrecer o pecado e começamos a andar em boas obras a cumprir a lei de Deus isso é justificação santificação em consequência justiça pela fé tudo isso é pela fé e é lindo o que Deus quer fazer no ser humano Deus ele ele apenas não se contenta Deus não é participante ministro do pecado ele apenas não se contenta em salvar o homem em declará-lo justo mas ele quer torná-lo justo e olha o que segundo a Pedro capítulo 1 a partir do versículo 3 nos diz a partir do versículo 3 visto como seu divino poder já vimos aqui que o poder é o que? que o poder é a graça que restaura o homem habilita-o a viver boas obras visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito a vida e piedade piedade obras ação vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo então meus irmãos é isso que Cristo quer fazer em nós neste mundo é neste mundo não é no mundo vindouro não muitos argumentam o seguinte eu vou viver até onde eu conseguir e o restante Cristo completa meus irmãos como lemos a santificação ela é plena ela engloba todo o ser e Cristo ele atua com o seu poder divino com a graça para fazer com que escapemos da corrupção que há no mundo hoje para que? para nos tornar participantes de sua natureza divina isso é lindo isso é lindo nós não precisamos rebaixar Jesus a nós também existe um outro extremo que quer rebaixar Jesus que quer tornar Jesus tão humano tão baixo mas não Jesus sim viveu como um ser humano viveu mas eu já ouvi cada coisa meus irmãos terrível e pessoas rebaixar rebaixar a pessoa de Jesus Cristo não Jesus ele não quer que rebaixemos ele mas ele quer nos elevar ele quer que tornemos participantes de sua natureza ele viveu sim afirmo repito viveu sim como eu e você vivemos mas tenhamos cuidado em tratar da pessoa de Jesus Cristo lembre-se ele quer te elevar ele quer me tornar participante de sua natureza isso é maravilhoso a verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus na imitação de seu caráter essa citação ela vem endossando o que lemos aqui em Pedro tornar-nos semelhantes a Cristo ao seu caráter semelhantes e participantes da sua natureza e para finalizar este assunto de santificação eu queria terminar lendo João capítulo 8 versículo 10 e 11 Jesus tratando do caso de Maria Madalena e endireitando-se Jesus e não havendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais Jesus aqui traz o pleno equilíbrio Jesus exemplificou num versículo a justificação e a santificação Jesus não condenou aquela mulher ela estava errada sim estava cometeu adultério só que Jesus falou eu não te condeno mulher declarou ela justa isso é o que justificação e em seguida o que ele disse vai e não peques mais santificação o poder que ele comunica ao ser humano para que ele possa viver uma vida em conformidade à lei em conformidade aos preceitos divinos o evangelho seria desequilibrado se acabasse apenas aqui nem eu te condeno pronto então ela adulterou e pronto Jesus foi participante de seu pecado endossou o seu pecado e pronto acabou aí mas não ele disse olha vai que não peques mais porque a graça te habilita a fazer isso então não precisa mulher ser adultera mais você não precisa mais adulterar porque agora eu te dou o poder para isso então espero que essa palestra tenha ajudado os irmãos que tem nos acompanhado e que oremos mais sobre o assunto tenhamos equilíbrio sobre a santificação a justificação justiça pela fé porque é um assunto importantíssimo para o verdadeiro interessado nas coisas espirituais então se você gostou dê seu like se não gostou dê seu dislike comente divulgue em suas redes sociais se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e divulgue nos ajude que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas que Deus nos abençoe e mais um que Deus te abençoe Amém.